O saldo da Bada Igreja com a paz do Senhor Grata ao Senhor pela oportunidade de ter chegado a esse congresso Já é o segundo ano que eu vim aqui adorar o Senhor Estou regoguijada e sentindo a presença dEle Né? Só não sente quem não quer Né? Porque Jesus está aqui como o grande Falando comigo e com você Amém? E vou deixar para a meditação da igreja o tema, né? Que a igreja se alegre, amém? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus